Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te mostrar algumas novidades do apartamentinho. E não, eu não me mudei ainda, quem sabe no final do ano. A primeira coisa que eu quero te mostrar que tem diferente aqui é essa parede aqui, que até já andou aparecendo aqui nos meus vídeos anteriores. Como você sabe, você deve ter visto naquele meu diário da reforma, lá quando eu estava terminando a reforma, que essa parede aqui estava com uma textura de cimento queimado, que foi feita com um produto chamado Marmorato, que tinha uma textura da Souvenir na cor elefante. Então ela já estava com aquela textura, imitando cimento queimado. Mas eu quis inventar a moda e eu apliquei sobre ela uma tinta usando um estêncil, que eu tinha uma máscara que tem esses formatos de bolinha. E ficou desse jeito que eu, sinceramente, achei muito legal. Quando eu comecei a fazer a arte, eu falei assim, será que esse negócio vai ficar bom? Mas daí quando começou a ganhar a forma, eu achei que ficou muito legal e me apaixonei realmente por essa parede. Eu achei que ela deu toda uma personalidade aqui para o escritório. E eu ensinei como fazer esse processo aí de decoração usando estêncil num outro canal que eu criei, que é o canal do meu apartamentinho, que é onde eu vou colocar todos os vídeos de do it yourself, faça você mesmo, dos projetos que eu estou fazendo aqui do apartamento, porque eu estou fazendo muita coisa e eu tenho mais um monte de ideias. Então eu resolvi fazer esses vídeos ensinando como eu estou fazendo essas decorações, esses objetos, para poder ensinar também as outras pessoas e também, quem sabe, inspirar também aí todo mundo a inventar coisas novas para a sua casa. O Coisas em Gima continuou tudo exatamente do mesmo jeito, mas eu resolvi separar esses vídeos para ficar um pouco mais organizado, porque eu vou fazer esses projetos para mim de qualquer forma, então eu resolvi filmar para mostrar para as pessoas como que eu estou fazendo todas as minhas invencionices por aqui. Então se você tiver curiosidade de ver como que funciona isso aqui, dá uma olhadinha lá no canal do apartamentinho. Também tem outra novidade por aqui. Essa novidade? É que é esse aqui? É novo esse aqui? Esse aqui é o cachorro, irmão. Diga, eu não sou louco, não. Todo mundo já me conhece, mãe. Todo mundo. Ai, ai, ai. Também temos alguns eletrodomésticos já no apartamento. Não temos móveis nenhum na cozinha, mas eu tenho geladeira, micro-ondas, chaleira elétrica e uma máquina de lavar roupa, que é uma lave-seca. Esse modelo aqui de geladeira que eu comprei, se não me engano, é BR39, acho que é da Brastemp, e ela tem 310 litros, se não me engano. Eu encontrei ela em uma promoção, mas ela é bem maior do que o projeto previa. Então, na hora que eu comprei, eu já mandei uma mensagem para os arquitetos e falei, meu Deus, eu acho que eu fiz uma besteira. Mas, na verdade, como eu gosto de cozinhar, eu acabei escolhendo esse modelo aqui, que era um pouco maior do que estava previsto, porque eu sei que eu vou usar bastante o freezer. Então, eu escolhi um modelo que tinha um freezer um pouquinho maior, porque eu sei que no meu dia a dia vai fazer a diferença. Mas as meninas já fizeram a readequação no tamanho dos móveis aqui, já na hora que a gente já mandou lá para a marcenaria, deu tempo de fazer a alteração, ainda bem. Porque eu já comprei com dor na consciência, pensando, ai, meu Deus do céu, talvez eu esteja fazendo uma besteira. Mas, deu tempo, a gente vai conseguir diminuir um pouquinho os móveis do lado de cá para caber a minha geladeira nova, que eu estou muito feliz com ela. Esse modelo aqui, ele é um pouquinho barulhento. Eu percebo que, às vezes, ela dá umas gemidas, uns barulhos aí, mas é de vez em quando, não é sempre. Na maioria do tempo, ela é super silenciosa, como você pode ver agora, não tem barulho nenhum, mas de vez em quando ela dá uns negócios ali, porque ela é frost free, então eu acho que é uma coisa que acontece aí dentro dela, que daí ela faz esse barulho, mas é de vez em quando só, não atrapalha o dia a dia. E talvez você esteja escutando um barulho aí, mas é que a lava seca está ligada, eu estou lavando o meu sol e toalha nela. Eu estou muito feliz com a lava seca. O modelo que eu comprei é da Samsung, de 10 quilos, e eu acho que o nome do modelo é Seine, Seine, eu tenho certeza, é uma lava seca. Eu escolhi uma lava seca porque moro aí em Curitiba. Se você já esteve na cidade, você sabe que no inverno roupa seca é uma coisa que não existe, porque chove muito, é uma cidade muito úmida, não adianta colocar as coisas no pará, porque não seca. Então eu achei importante ter uma lava seca também, porque o apartamento é pequenininho, a lavanderia é pequenininha, e o espaço que eu tenho de varal também é pequeno. Mas eu não pretendo usar a função de secadora sempre, só mesmo quando tiver necessidade, quando o varal estiver cheio, quando estiver chovendo, quando precisar, né, de que a roupa segue rápido, daí eu realmente vou usar a secadora, porque eu sei que se usar a secadora em todos os lavagens, a conta de luz acaba aumentando menos. Como você percebeu, eu já estou testando a lavadora, eu estou usando bastante coisa naquela função de lavagem de 15 minutos, porque as minhas roupas são todas... eu não costumo sujar, realmente, é tudo mais tipo de suor mesmo, de pata de cachorro, né? Então essa lavagem ali de 15 minutos está dando super certo pra mim, porque realmente eu não sujo muito as minhas roupas, e eu não tenho nenhuma roupa, assim, social, nenhuma roupa mais delicada. As roupas mais delicadas que eu tenho são tipo isso aqui, que é um vestido de um tecido um pouco mais fininho, mas aí eu uso aqueles saquinhos, é... não sei que material aquele, mas é tipo uma telinha, assim, você coloca o vestido naquela telinha, taca na máquina e... funciona que é uma maravilha. Lá no meu Instagram do apartamentinho, o meu apartamentinho, quando eu coloquei a foto dessa lava e seca, várias leitoras comentaram sobre o que elas acharam usando essa máquina, e muitas pessoas fizeram perguntas referente a... algumas dúvidas que elas tinham sobre a lavadora, e as próprias leitoras ali foram se ajudando ali nos comentários. Então eu vou deixar o link dessa postagem aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida sobre essa máquina lava e seca, provavelmente essa sua dúvida foi respondida nessa postagem do Instagram, porque o pessoal realmente participou, se ajudou, achei sensacional. Eu tinha receio de comprar na máquina, eu só falei, ah, comprei! Então um monte de gente deu dica, até dica de limpeza, para ter uma manutenção na máquina, então achei muito legal, se você estiver interessada, dá uma olhadinha nessa postagem que vai te ajudar. E como eu falei, não temos nada de imóveis ainda, a marcenaria vai ser entregue só no final de novembro, então tem mais um tempo aí pela frente para ter a instalação dos maus de marcenaria, depois a instalação dos granitos na pia, depois as fias, depois as torneiras, para depois o apartamento ficar habitável aí, porque até o momento eu não tenho nem uma pia para eu lavar a mão, escovar o zentro, não tem nada de... Então ainda tem mais tempo pela frente, tem um monte de gente pedindo aí, tour pelo apartamento, mas não tem muito o que mostrar não. Além daquilo que eu já mostrei no blog, eu tenho mais muita coisa, a gente está realmente dependendo da marcenaria, então se segure aí, meninas, se segure aí que eu me seguro daqui, mas assim que o apartamento estiver pronto, eu prometo para você que vai ter tour, eu prometo. A gente ainda, a Leide, ela não está entendendo nada, olha aqui, ó, ela está muito assustadinha, pobrezinha. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, minha linda do céu, se inscreve, por aqui tem seis vídeos na semana, tanto meus vídeos como o da Marina e também da Thaís, então vale a pena. Terça-feira eu estou por aqui de novo, um beijo, até mais! E aí E assim ficou pronto.